A voz de alguém nessa imensidão A voz de alguém que canta Aô! Quanto me arresendar, já tô chegando em casa Esperando um furacão Em Copacabana Que a vida tem Eu quero te ver com saúde Não quero saber de barra E doei de formiga, não Tinha tido O que pinta sempre é uma coisa extra Aperte os cintos pra pousar Tenha a mesma idade que a idade do céu Está dentro do teu peito, bem guardada